Mercado de commodities com Maurício Bellinello no ar, Davi. Muito bem, Maurício Bellinello, boa tarde. Passeou, descansou? Você já viu alguém descansar viajando com criança, João? Mauricinho deu trabalho, né? Deu muito, mas tá tudo certo, tá tudo bem. Estamos de volta aqui em Curitiba e amanhã eu já vou viajar de novo porque eu vou no evento de um amigo meu aí na sexta-feira. É, esse amigo é bom, hein? Amigo bom. Amigo bom. A família Olímpica está esperando. Pra Campinas. Amanhã também. Estamos chegando, estamos chegando. Um evento muito marcante, já que o Maurício falou, vamos relembrar. É um evento de comemoração aos 25 anos de existência do Notícias Agrícolas. Tem pessoas importantes pra palestrar, umas coisas curtas, porque é um evento de aniversário, mas essencialmente a grande importância são dos amigos que fizeram Notícias Agrícolas e nós vamos comemorar nesta sexta-feira com a presença fantástica aí do Maurício Bellinello, meu amigo e meu parceiro. Maurício, preços da soja subindo. Vamos colocar, o Davi, os preços das commodities nesse instante em tempo real em Chicago? preste atenção que a soja está subindo no novembro 13,78, ela é 3,79 agora, está subindo 33 pontos, alta de 2,44. O milho também alta de 2,57. Então, enquanto que a soja está 13,79 por bucho no novembro, o milho está 5,94. No novembro, o trigo 3,64. Altas boas 7,98. O café também sobe. E o petróleo está tirando a diferença. Isso que é bom. 95,78 dólares pro barril. Deixa eu ver o câmbio, Davi. Câmbio. Alô, câmbio. Aí, 5,35. Está estável depois da queda de ontem. Bom, dois destaques aí. Maurício, você falou que o preço da soja tenderia a subir. Claro que você não sabia da questão climática, né? Era só um posicionamento de operadores do mercado. Isso. Mas está aí nos 15. Aí a gente pergunta, a tensão está novembro 13,79? É momento de se fazer uma call ou esperar a confirmação da meteorologia para o Corn Belt americano, Maurício? As operações de queda, né, João, que a gente havia comentado na mais de mês e tudo mais, a gente aproveitou para botar dinheiro no bolso, como eu tinha falado com você, aqui ao vivo, né, que a gente imaginava que os preços já poderiam retornar para altas, né? Nesse momento, eu estou menos otimista do que a média, assim, né? Ainda acho que a soja pode voltar para 14,60, o contrato novembro, não sei se vai até lá, mas é o que eu acho que há uma possibilidade, sim, né? Não só na soja, o milho também está forte, o único que está mais fraquinho é o trigo, né, que está realmente bem calmo, assim, com relação à alta, mas, para mim, estamos, como falei aqui ao vivo, no início de um movimento de alta nos preços das commodities agrícolas, principalmente, porque depois de uma queda de grande porte que atingiu basicamente todas, né, nada mais normal do que tenhamos um alívio nessa situação agora, né? Com ou sem questões climáticas, né? Porque a gente comentou isso aqui ao vivo muito antes de qualquer questão climática acontecer, né? De novo, todo mundo imaginava que algumas áreas poderiam ter algum problema climático, sempre acontece, não é uma questão rara de se acontecer, mas é o que eu falei, para mim, voltarmos aos preços anteriores, no contrato novembro, o topo era na casa dos 15,50, mais ou menos, 15,60, para mim, é algo que nesse momento está absolutamente fora do baralho, viu, João? Então, você acha que novembro não vai a 15? Não. É isso que você está querendo dizer? Só se tiver realmente uma questão hídrica muito importante lá nos Estados Unidos, que causa um estresse de grande porte, mas é bom lembrar, né? Já estamos indo para agosto, né? Então, a safra americana entra no mês que vem, né? Ou seja, começa a ser secolhida em setembro e chega ao auge em outubro. Então, está muito perto já, precisaria de algo muito fora do radar, assim, e totalmente inesperado mesmo para causar algo desse tipo. Eu estou falando, na minha opinião, até como muitos relatórios climáticos têm apontado, isso não está no radar. É bom lembrar que a questão das temperaturas muito altas dos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, na Europa mesmo, regiões com 45 graus, na Espanha, meu meu, tirou foto do relógio de 44 graus em Madrid, né? Ou seja, esse calor extremo no hemisfério norte já era previsto que seria um verão muito, muito quente. Então, só para deixar claro, isso que está acontecendo agora não é algo que era inesperado, não era. Desde uns quatro meses atrás que as previsões indicavam um verão muito rigoroso e já se estima um inverno extremamente rigoroso no hemisfério norte também à frente, João. Bom, em resumo, para quem costuma operar e ganhar dinheiro ou se proteger com as oscilações, o Maurício está dizendo para ter calma nesse instante. Isso, exato. Estão praticamente dentro dos fundamentos. Agora, o câmbio não está. O dólar é que está caindo. Isso. E o dólar caindo, o câmbio caindo, tira reais da saca do produtor brasileiro. Qual é a tendência? Ou não tem tendência? Bom, o dólar, globalmente falando, ele ainda segue extremamente estressado frente ao euro, ien e tudo mais. Ele deu um alívio ali, fez desde o dia 15 de julho ali, ele deu uma retornada pequenininha, na verdade. E o Brasil, nesse sentido real, né, João? Tem feito um movimento muito parecido com o que o dólar está fazendo fora do Brasil. Mas, a tendência lá fora, de muito longe, ainda é de alta, João. Ou seja, o dólar não deve parar por enquanto de novo, a não ser que alguma coisa muito fora do radar, na geopolítica, alguma questão assim, aconteça muito rapidamente, o dólar não deve retornar muito fortemente. Então, no Brasil, a gente chegou a ver o dólar quase perto de 5,60, né? 5,58, agora aqui na casa do 5,37, acho que está agora aqui, deixa eu ver quanto é que está, 5,50, exatamente, 5,37. Então, é um leve alívio, mas eu, honestamente falando, não vejo o dólar isoladamente no Brasil, voltando para muito mais do que 5,40, 5,30, desculpe, abaixo disso, sem que haja alguma situação nova que literalmente ninguém espera, João. Bom, então, em resumo, o que o Maurício disse, dólar 5,40, soja para setembro, novembro, 13,50, por aí, né, Maurício? É, agora nós estamos nessa faixa aqui, eu ainda acho que há possibilidade na soja, João, que a soja principal agora é o contrato novembro, então eu vou colocar aqui para não falar bobagem, eu acredito que até 14,40 temos chance de ir com alguma facilidade, 14,40, 14,50, no que a gente chama de um repique, ou seja, depois de uma queda muito forte, os preços retornam. De novo, amanhã, vinha uma, sei lá, uma onda de 48 graus ali no Corn Belt, ali, dos Estados Unidos, pode causar problemas maiores, mas frente aos dados que nós temos agora, frente a toda e qualquer informação que nós temos agora, eu acho improvável, pelo menos por enquanto, que a soja consiga romper os 14,60, que é a última resistência que eu acho que é a mais importante. Para novembro. Isso, novembro. Maurício Belenaro, por hoje, muito obrigado. É sempre um prazer, João, muito obrigado, como sempre, desculpa esses últimos dias que eu estava deslocado, mas sempre que eu podia, eu estava aqui com vocês, eu estou aqui, a gente está aqui, não abre, e sexta-feira nos falamos lá no evento de vocês, vai ser um prazer estar lá com notícias agrícolas, viu? E vamos estabelecer o início da próxima turma, oitava turma, cujo de introdução é o mercado de commodities. Maurício, obrigado. Um grande abraço, João, um grande abraço a todos. e aí, oi, 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 oi oi, oi, Abertura